Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos jogar um jogo chamado Super Bears in Adventure. Vamos aqui. Olha pessoal, eu vou explicar, também deixa eu só olhar aqui, eu vou explicar, eu vou pegar um outro selva aqui pra mostrar a história do jogo, ok? Pra vocês se sacarem, tá? Mas depois eu volto, olha aqui. Neste mundo, animais costumavam viver em harmonia, ursos, abelhas, tartarugas, coelhos, todos viviam em paz. A abelha rainha reinava, ela era justa e apreciada por todos. O equilíbrio era perfeito até o dia que ele chegou. Ele sequestrou a rainha, fingiu ser ela para matar sua sede de poder. E ele ordenou que as abelhas fizessem sua receita de mel roxo e espalhassem por todo o reino. Este mel roxo causou em animais que o consomem agressividade e malícia. As abelhas perceberam rapidamente que os ursos não eram afetados pelo mel roxo. Essa habilidade lhes trouxe a ruína. As abelhas prenderam os ursos em jaulas a fim de evitar qualquer volta contra a rainha. O mundo precisa mais do que nunca de um herói. Você, Barry, é o único que pode nos ajudar. Encontre a chica e salve todos os ursos presos pelas abelhas. O destino do reino está em suas patas. Você consegue. Ok, pessoal. Conseguimos jogar no controle de X-Box. No controle de X-Box, computador e celular. Ok. Ok, bem-vindo ao Super Resident Evil. Use o joystick esquerdo para se mover. Ok, pessoal. Então eu vou aqui só mostrar aqui rapidinho. A é para aqui. B é para a gente dar um ataque. Isso aqui é para pegar a vida. A mais é para assim. B e A é para dar um salto assim. Mas também dá para fazer isso. Ok. Eita, bugou aqui. Ixi, gente. Não acontece... Geralmente não acontece esses bugs, não. Só uma vez. B é para afundar aqui na água. Ok, pronto. E aí, B a gente também pega uma pedra. Solta. Aqui, ó. Aí, B dá uma barrigada. Ok. Olha, agora eu percebi. E aqui, olha. Vamos encontrar a chica que vai nos ajudar. Ei, Barry. Aí está você. Eu consegui me esconder enquanto as abelhas chegaram aqui. Você é o único urso que elas não capturaram. Eu acho que devíamos nos juntar para libertar nossos amigos. Posso te dar algumas dicas sobre os arredores. Eu vi as abelhas levando ursos para a aldeia das tartarugas. Felizmente, a plataforma que leva até lá ainda está funcionando. Vamos libertá-los. Então, podemos ir ao Vale Nevado e depois também explorar o deserto de Mepotep. Ok, pessoal. Começamos o jogo Super Bird. E ok, pessoal. Aqui a gente começa o game. A gente tem que ir aqui para o Vale da Tartaruga. Agora que eu já mostrei toda a história do game, eu vou sair aqui e ir para o meu site e ver que eu uso. Ok? Isso aqui, ó. Assim, eu vou ter que sair do game mesmo. Trago aqui de novo no game. Ok, vou tirar isso aqui. Isso aqui. Ok, papai. Olha, pessoal. Eu só usei... Olha, pessoal. Eu só usei... Eu só usei... Eu só usei o Salve B para mostrar a história do game, ok? E o Salve C só para testar, ok? Mas o Salve que eu uso é o Salve A, esse de coelho. Que eu já salvei 20 ursinhos e 44 moedinhas. E eu vou explicar aqui direitinho o que é o nosso propósito aqui nesse game. Ok, pessoal. Ok, se você está perguntando como eu consegui essa roupinha. É bem simples. Mas primeiro é que vamos mostrar o que a gente tem aqui. Aqui e ali é o Vale das Tartarugas. Olha, esses ursinhos aqui que eu já salvei, ok? Mas eu não vou ler nada com eles, não. Ok, aqui temos a Atlanta Village, né? A fase... Aqui é a Vila das Tartarugas. Mas eu já consegui... Como eu libertei bastante ursinhos, uns 20 ursinhos, né? Eu consegui essa fase aqui, olha. E a fase do Vale Nevado. E a Dame... Essa casa gigante. E o... E o deserto de... Bemotep, gente. Mas deixe seu like, tá? Eu não vou falar não porque... É ficar meio chato, né? E ok, entendeu? Para ganhar suas roupinhas aqui, é bem... É bem assim. Você tem que jogar nesse aqui, ó. Olha o tanto de roupa que eu tenho, pessoal. Mas é bem simples aqui, ó. Tem essas coreszinhas. Aqui tem... Essa aqui é a tica, né? Que nos ajuda. Eu tô de branco. E essa aqui, olha. Se você comprar esse lotbox... Você ganha roupinhas aleatórias. Ou seja, eu comprei... Eu fui comprando lotbox, 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 lotbox... Para ganhar todas essas roupinhas, entendeu? Mas eu vou ir para a tetovelas para não ficar assim, igual. Vou ficar assim, gente. Então, mas eu vou hoje... Com... Isso aqui, ó. Com... Eu vou de meio que ratinho. Parece um ratinho, né? Mas não é, né? Ah, não. Esse aqui eu tenho que trocar a cor. Ok. Vou trocar a tica para vermelho. Acho que é azul. Isso. Ok, vamos aqui. E aqui são os capitalos, né? Esse personagem chama capitalos e a gente pode ganhar moedinhas. Aqui, ó. E tudo. Seis pontifitas e tal. Esse aqui é o irmão dele, o capitalos. E ele te dá um negócio para você comprar o pacote de doador do jogo. É bem legal. Olha, eu dou o ursinho aqui, bebê. Isso é porque eu salvei eles. Ok, vamos aqui para a Tutor Village, né? Talvez eu... Eu já passei muito aqui, mas eu não faço... Mas eu faço questão de começar de novo. Ok, pessoal. Então aqui vamos dar uma conversada aqui, ó. Aqui tem umas tartarugas. Aqui. Deixa eu ver. As tartarugas bloquearam o caminho da parte de cima. Se eu tenho pessoas lá, as tartarugas contaminadas. Ok, tica. Você deveria usar a alavanca. Tá bom, tica. Ok, vamos pular aqui. Olha, ali tem uma tartaruga contaminada. Sai daqui. Sai daqui. Ok, vamos pegar bastante moedinha, né? Porque tem boss nesse jogo. Que tem boss e tal. E tem tartaruga contaminada. Vai, vai. Taca, tum. Tem mais aqui. Vamos acabar com tudo aqui. Tá. Ah, não, não, não. Tô, não, tô, não. Tô, me dando. Também que tem um coraçãozinho ali. Sai de você também. Sai. Que ali tem um senho, eu acho, né? É. Tem um senho aí. A gente usa esse produto aqui. E a gente precisa de um bocadão de moedas aqui pra libertar esse senho. Mas eu já libertei ele. Pessoal, isso aí é um passarinho ou alguma coisa? Eu não sei. Mas ok. Vamos aqui, eu pego a vida. Olha aqui, o trem é cabuloso, viu? Pula. O trem é cabuloso aqui. Mas vamos pegar as moedas. Mas não o trem é cabuloso assim, não. Cabuloso assim, não. É perigoso, mas não é cabuloso. Vem, é até tranquilo. Tranquilo. Ok, agora a gente dá o jump, a jump books. Jump books. Pegar a moedinha aqui. Moedinha. Ok, pessoal. Ele vai virar série no canal, né? Pelo título, né? Aqui, vamos pular. Pula. Deixa eu ver se tá gravando aqui o gravador. Ok. Opa, tem um coelho aqui infectado. Ai, toma. Ai, esses coelhos são os mais difíceis. Porque eles pulam e tal. E aqui tem abelha. Ai, ai, sai daqui, abelha. Sai, tá com ele aqui. Olha, tem um ursinho aqui pra gente libertar. Eu já vi a chave. Sai, sai, sai. Ai, que cansado, sai, sai. Aí, tá bem que tem um coelho. Não, o que é isso, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é um cachorrinho. Quem sabe um cachorrinho, né? Deixa eu ver. Não, não é o meu cachorro. Deve ser só um cachorrinho. Meus gatos também não, né? Eles não ligam. Deve ser um cachorrinho mesmo, então. Não sei. Vamos pegar essas moedas aqui. Vamos lá pegar essa pedra. Ai, consegui, consegui. Pega, pega. Pega. Salva o ursinho. Salva o ursinho. Tem que ter cuidado que... Precisamos encontrar algo pesado. Já peguei a pedra. Dica. Ok, vamos pegar isso. Isso. Não espanou, não. Abelhas. E a gente já libertou o Robin. Nosso primeiro ursinho nessa nova gameplay. Ok, pessoal. Eu digo o primeiro ursinho. Eu digo o primeiro ursinho, pessoal. Eu já libertei esse Robin. Mas o que... Ai, então não. Olha, pessoal. Eu não vou mentir. Eu já libertei esse Robin. Eu já... Meu que eu terminei essa fase todinha. Mas, pessoal. Como eu disse... Tudo bem. Eu faço questão de fazer de novo. Ai, 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 ai. Ai, peguei. Ai, cara. Tem uma abelha ali. Aí. Ok, já tá aberto aqui isso aqui. E a passagem pro boss. Ai, caraca. Ah, não. Vai, não. Ai, não, não. Não, socorro. Ah, jogo sujo. Jogo sujo. Jogo sujo, abelha. Jogo sujo. Pegou o desprevenido. Ah, não. Jogo sujo, né, pessoal. Aí, então... Ok, pessoal. E aqui é a nossa passagem pro boss. Deixa eu ver quem tá aqui. Caverna do golo. Eita, pessoal. Aqui é o nosso primeiro boss. Olha, pessoal. Como eu disse, eu já passei essa fase todinha. Mas, não faz... Eu não... Olha, pessoal. Como eu disse, eu já passei essa fase todinha. Mas, pra mim, eu faço questão de passar de novo aqui pra vocês verem, ok? E o que vocês acharam, ok, pessoal? Então, o nosso personagem é o Barry, tá? Tudo bem? Que eu faço questão de passar tudinho de novo. O nosso personagem é o Barry, ok? O que vocês acharam? O nome dessa cabeça é... 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 Barry, orelha gigante. Mas eu chamo de ratinho porque, fala a verdade, parece um ratinho. Então, vamos aqui subir. Temos que três vidas, ok? Eita, nós agora é o golem. Golem tartaruga. Nossa, isso aqui... Isso aqui fica bugando demais. Barry, você veio me salvar o Theo. Cuidado com o golem tartaruga. É muito perigoso. Quando estiver te perseguindo, deixe ele se cansar. Quando estiver atordoado, o ataque pra dar dano. E também preste atenção nas pedras caindo no teto. Eu confio em você, Barry. Ok. Cuidado, ele vai começar. Aí, a gente tem que ficar assim, pulando dele. E quando ele bate, começa a cair pedra. Ai, não. Ele ficou atordoado. Ficou atordoado. Vamos lá, vamos lá. Pum. Primeiro dano. Esses bosses aqui do... Esses bosses do Super Bears, eles morrem, eu sei lá. É derrotado com três danos. A gente já fez o primeiro dano. Isso, isso. Ai, corre, corre, corre. Isso. Toma. Só falta mais um dano, pessoal. Aqui, ó. Aqui, ó. Prózão. Aqui, ó. Pró. Eu já passei aqui. É só ficar assim, correndo. Esses círculos. Tum. Aí, aí. Corre, corre, corre. Aí, caracolice. Derrotamos ele. Já. E vamos pegar aqui o coraçãozinho. Pegamos. Theo, você derrotou essa coisa. Boa jogada. Pegue a chave e venha aqui me libertar. Ok, Theo. Nossa, ele mandou mesmo. O Theo, o Theo é o chefão. O Theo é o chefão. Pular aqui. Ai, não. Vamos pular aqui. Nossa, dá pra subir assim? Sabia, não. E a gente libertou o Theo. Nem precisa falar um docinho, né? A gente já falou. Continuar. E ok, vamos pegar. Ah, anúncio, né? Jogo. Também tem anúncio, né? Infelizmente tem anúncio. Mas ok, né? É um jogo bem legal, então... Ih, travou. Travou, não. Bugou de novo. Bugou de novo. Aí, desbugou. E ok. Tem um backstone, mas temos mais moedinha aqui pra gente pegar, ok? Ixi, eu tenho coelho também, né? Ai, caraca. Eles rodam. Ai, caraca. Eles jumpam. Vamos subir aqui na árvore que o bicho pula... O bicho sobe. Graças a Deus, no momento não. Ok, onde... Aqui, vamos pra cá. Deixa eu ver se eu sei o coelho maluco. Ai, 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 ai. O bicho vai tá vindo. Você tá brincando, né? Aí, morreu. Morreu. Eles... Quando eles caem na água, morrem, né? Pra minha sorte, sim. Tá bem que essas tarugas, elas são bem lentas. Ou seja, é bem fácil, assim, de passar por elas. Ok, pula. Pula. Nossa, primeira vez eu sofri nisso aqui. Fiquei caindo um zilhão de vezes. Coro, tá bem que a gente tem esse pulo duplo, por causa a gente sobe nos lugares mais fáceis. Jump. 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 Isso. Jump, jump. Lága do meu pé, chulê. Nesse caso, é lága do meu pé, tartaruga. Sai, sai, sai. Ok, precisamos de 125 ou 150 nesta foto pra ver esta vaulinha. Ok, pessoal. Mas então, pessoal, o que vocês estão achando desses vídeos? Que super belas. Se vocês estão gostando... Ah, nossa, a água tá quente. Não sei, Tica. É, tá quentinha, mas tá bom. Olha aqui, pessoal, rapidinho aqui. Eu tenho um segredo bem aqui legal com essa tartaruga, olha. Aqui, ó. Remed costumava contar histórias sobre uma caverna debaixo d'água, em algum lugar no lago, antes de ser levado pelas abelhas. Olha isso. E tem uma caverna bem aqui, olha. Que dá pra chegar, ok? Chegamos nessa parte. Nossa, pessoal, essa aqui é cabulosa. É muito difícil. Primeira vez aqui, eu tenho cabuloso isso. Mas eu acho que eu consigo... Ai, não. Ai, caralho. Falando. Tudo pelo libertar o ursinho. Vai, pessoal. Tudo pelo ursinho. Vai, pessoal. Temos que isso agora. Temos que ajudar ele. Não, 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 não. Pula, pula. Isso. Conseguimos. 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 Pega a chave. Pega a chave. Libertamos o Remi. Gente, essa aqui foi o tempo recorde, né? Eu acredito. Que agora eu só vou dar um vote aqui, ó. Ai, que bom pegar moeda, né? Porque moeda aqui é bom, né? Moedadinha é bom aqui, ó. 70 moedadinhas, né? Ok, pessoal. E eu acho que vou ficar por aqui nessa gameplay. Mas vai ser o segundo vídeo, pessoal. E eu vou fazer um vídeo bem legal sobre os segredos desse jogo. E easter eggs. Sim, esse jogo tem segredos e easter eggs. Sim, esse jogo, apesar de ser bonitinho, é bem loucão. Então, é isso. Eu vou retornar ao Hub pra terminar essa gameplay, ok? E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais. Eu vou terminar aqui deitadinho aqui, né? Porque é bom, né? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau.